MÚSICA 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 é um grupo do qual tem compromisso, compromisso com a qualidade, compromisso com o menor preço, para a economia. Estamos aqui com esse lindo garrão, o vilão que pode ser seu, o mandanjabalou que vai ficar aqui em Xupim. Moto zero quilômetro, ato, olha a promoção, porque o josei acontece com o josei, fica de fora não, é o Sanjado, torcendo muito do Xupimuaia, vai vir para cá, vai vir para para cá. Ele já se viu o livro, o ano que vem vem mais por aí, mas dá tempo de você aproveitar, dia 24 o nosso sorteio, o amigo dos Petit aí, tem carne na promoção hoje, tem carne com preço diferenciado hoje, lá no Santiago Supermercado. Pode te aliviar bastante amigo, é, então tenha fé, tenha fé que pode ser seu, é, esse lindo cargo móvel zero quilômetro, vai lá, participa com o céu, oferta, esse tem de montão, né, bambando, pra isso não te manda. Opertas imperdíveis, e aí você já vai pro corpo, economia, adquira o seu cupom, preenche o deposito da urna, e é pra você ganhar, você vai ganhar, tem a fé, esse lindo cargo, do céu, 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 Acreditando sempre na nossa cidade, veio pra cá com a bagagem dos poços e dando a realidade e realizamos a história. É o grupo do Santiago Fortale, sendo ainda mais a economia. Um grande aqui na nossa cidade de Jupe, Guaia, não Jupe, Guaia. Aqui a torcida vai pra você, é o que a gente pode dizer o que a gente pode fazer. E vai batendo no rei e dizer, é nosso, é daqui, é de Jupe, Guaia. Ou é Pequitos Mortal. Então vamos aqui. É isso aí. É isso aí o que fez? Você é um grande aqui. É isso aí. E aí É o que?